E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica sobre o notebook Gamer Acer Nitro 5. A dica é sobre como você restaurar o sistema do seu notebook, restaurar para as configurações de fábrica, da mesma forma quando você tirou ele da caixa a primeira vez. Funciona assim, você pode precisar da restauração por alguns motivos, ele está lento, está travando, o sistema está com vírus, você mudou algum recurso e de forma nenhuma consegue voltar ao normal, está vendendo o dispositivo e quer deixar todos os dados apagados, aplicativos, entre outras coisas, então são essas as maiores necessidades. E o que vai acontecer é o seguinte, você tem essa opção de restaurar e a restauração nele vai manter o sistema operacional de fábrica, vai manter a ativação do sistema Windows que veio de fábrica, entre tudo, porque ela já é um recurso nativo dentro do sistema. Acontece que a restauração também apaga todos os dados, fotos, vídeos, músicas, contas que você tem aí, então faça o backup dos seus dados e vamos seguir. Para você fazer a restauração é assim, nós vamos acessar as configurações aqui na bandeirinha do Windows, posso clicar nela. Vai aparecer diversas opções disponíveis, vamos na engrenagem. Temos aqui a engrenagemzinha, depois que você clicar na engrenagem, aparece várias opções, você vai lá em cima na opção sistema, vai aparecer outras disponíveis e você vem aqui em recuperação, essa aqui ó, quase a última, recuperação, posso clicar nela. Chegando aqui eu tenho outras opções disponíveis e dentro delas eu vou aqui ó, nessa opção aqui chamada restaurar o PC. Você escolha manter ou remover seus arquivos, eu vou clicar nela aqui ó, restaure o seu computador, tem um botãozinho pequenininho ali. Vamos clicar nela e vai começar a aparecer algumas questões. Eu tenho até a opção de manter meus arquivos, que ele vai remover aplicativos e configurações, mas mantém os arquivos pessoais. Vou dar um zoom aqui ó, olha o que ele vai dizer na tela. Só que eu não gosto muito de fazer essa, eu já prefiro remover tudo e fazer uma restauração completa desse sistema, não deixando arquivos. E também já teve casos relatados que deixaram a opção manter arquivos e mesmo assim um arquivo ou outro sumiu. Então eu prefiro fazer o backup de tudo que eu preciso e seguir com a opção remover tudo. E é essa que eu vou mostrar. Remover tudo, remove todos os aplicativos, configurações e arquivos pessoais. Vou clicar nela. Então ele vai aparecer algumas telas durante esse recurso. Você tem a opção de download na nuvem, baixar e reinstalar o Windows, ou reinstalação local, que vai reinstalar o Windows a partir desse dispositivo. O download da nuvem pode usar mais de 4GB de dados, se você estiver aí em uma conexão que não seja a sua rede Wi-Fi ou KBA. Você pode escolher download da nuvem ou reinstalação local. Ambas vão fazer a mesma coisa, vão aí reinstalar o seu sistema operacional, deixando ele de fábrica. O que eu já sempre indico, vai para local, que ele vai usar os arquivos local aí do sistema. E caso esse, por algum motivo de erro, os arquivos aí não estejam todos disponíveis, vai para o download em nuvem, repete o processo e não tem erro, ou vice-versa. Pode escolher qualquer um dos dois, o download da nuvem vai demorar um pouco mais. A próxima tela que você vai ver é configurações atuais, remover aplicativos e arquivos, não limpar a unidade, baixar e reinstalar o Windows. Tenho aqui algumas questões também ali disponíveis. E aí você vai clicar em avançar. Depois conecte seu computador à tomada. É bom ele deixar aqui esse recurso, porque eu estou usando o notebook. Se fosse PC, ele já estaria direto na tomada. Então aqui ele não deixa nem eu passar. Vou ter que conectar ele na tomada para seguir esse procedimento. Aqui pessoal, já conectei o dispositivo na tomada. E a próxima tela é essa aqui. Pronto para restaurar o PC. A restauração permite remover todos os arquivos pessoais e contas de usuário, remover todas as alterações feitas nas configurações, remover todos os apps e programas que vieram no computador, baixar e reinstalar o Windows. E que isso não vai demorar muito e ele será reiniciado. E aí a opção que você escolheu, eu vou clicar em restaurar. E aí começa ali. Se você pegou ele de uma restauração na nuvem, vai demorar mais, porque ele vai começar a baixar esse sistema, os arquivos necessários para a restauração lá dos servidores da Microsoft. Se você escolheu o local, pode ser aí que ele vá mais rápido. E aí nessa tela é só aguardar. Aqui pessoal, dentro de alguns instantes, ele vai reiniciar. Já está aqui, Acer, restaurando o PC. Então ele reiniciou e começa a entrar nesse processo de restauração e é só você aguardar. Aqui pessoal, dentro de instantes, você vai ver outra tela, instalando e aí a quantidade de porcentagem da instalação. É só manter o computador ligado na tomada, manter aí o notebook e aguardar. Aqui pessoal, ocorrendo tudo certo, ele já chega nessa tela. A tela que você tem que começar a escolher algumas coisas aí do seu sistema, assim como você tira ele da caixa a primeira vez e você tem que fazer esse procedimento. No meu caso ali, já tem o idioma, eu vou escolher qual é o idioma, então vou clicar em sim e vai seguir aqui. Português Brasil é BNT, eu gosto de deixar BNT 2, o meu teclado tem o Cedilha, que é um teclado português. Vou clicar em sim, quer adicionar um segundo layout, eu vou pular e vamos seguir. Vamos conectar você a uma rede, não vou conectar nesse momento, vamos ver se ele deixa. Não, não deixa, eu tenho que colocar aqui uma conexão, então vou escolher agora, clicar em conectar, colocar a chave de segurança e avançar. Colocando a senha correta, vai validar, você clica agora em avançar e vamos seguir, avançar. E é bom, ele já pede que você conecte com a internet, porque ele vai pedir agora, vai fazer uma verificação nos servidores da Microsoft, se tem novas atualizações disponíveis, entre outras questões aqui do sistema operacional, por isso que é bom você já colocar, ele já pede em outras versões lá, mais antigas do sistema Windows, ele nem pedia essas questões e aí ele não já subia totalmente atualizado. Então aqui tem o contrato de licença para utilização de software, você pode dar uma lida ou não, vamos clicar em aceitar. Vamos nomear o seu dispositivo, torne-se com o seu nome exclusivo, que seja fácil de reconhecer ao conectar a ele com outros dispositivos. Vou dar um nome para ele aqui, para vocês vai estar borrado, eu vou usar esse notebook aqui agora como trabalho diário, então vou clicar em avançar. Na próxima tela você tem que colocar aí um usuário, aqui da sua conta Microsoft, caso você não tenha um, tem aqui essa opção, eu criei uma conta e aí você vai seguir com as opções aqui da criação da conta e vai clicar em próximo. Na próxima tela vai pedir para que você crie um PIN, que é uma questão de você entrar mais rápido, dependendo da sua senha, muito grande, muito complexa e você pode vir aqui e criar um PIN, que você entra aí na sua conta de uma forma mais simples e rápida, é só você clicar aqui em criar um PIN e definir esse PIN agora. Então, criar um PIN e ele traz algumas opções, posso só colocar um PIN numérico, por exemplo, quatro números aqui rapidinhos para entrar nele ou incluir letras e números e aí você segue com a criação desse PIN. Nessa próxima tela, TN, bem-vindo de volta, o nome do seu usuário, se você já fez um backup com essa conta e quer restaurar de algum outro dispositivo ou simplesmente configurar como um novo, que é o que eu vou fazer, vou clicar em avançar. Depois, na próxima tela, você vai seguir aqui, permitir que a Microsoft use os apps da sua localização, eu coloco em não e vou aceitar, localizar meu dispositivo não e vou aceitar e vou seguir as configurações. Enviar dados de diagnóstico, apenas os obrigatórios, vou clicar em aceitar, aprimorar a escrita tinta, não aceitar, experiências personalizadas, não aceitar, permitir que os apps usem a ID de anúncio, não vou aceitar e ele vai aqui terminando as configurações. Personalizar a sua experiência, então você pode escolher aqui entretenimento, porque ele vai personalizar tipos de aplicativos aqui disponíveis relacionados a cada um desses recursos que você marca aqui ou não nas checkbox. Então, chegamos aqui, já quase no final, sua conta Microsoft do OneDrive, usa o dispositivo com tranquilidade, vou clicar em avançar, ele vai seguir aqui para as opções do dispositivo. Se você tem aqui uma conta, nesse caso ele já vai vincular aqui com a conta do Office 365, vai clicar em entendi, para essas questões que ele pede lá no início, que você tenha aí uma conta da Microsoft. Temos aqui o dispositivo, já vem com Xbox Game Pass, Ultimate Grátis, entre algumas outras coisas aqui relacionadas à sua conta, eu vou ignorar por enquanto e vamos seguir aqui. Temos aqui agora, proteja seu dispositivo e uma tela importante, a tela aqui com seus dados, nome, sobrenome, conta de e-mail, país, telefone e aí você vai clicar em avançar. E a última tela que você vai ver é Olá, estamos preparando tudo e aqui ele vai começar a personalizar a área de trabalho do sistema Windows 11 com os demais apps e funções aqui para chegar aqui à tela inicial após você ter restaurado para as configurações de fábrica o seu notebook Acer. Aqui pessoal, já terminou todas as configurações e você vai ver a tela inicial do Windows 11, aqui com a forma que ela já aparece, com esse menu aqui na barra de tarefas, com os ícones, toda ela aqui personalizada e aí ele está pronto para o uso após você ter feito a restauração, você conferiu todos os passos. Esse era o vídeo de hoje, se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!